Agora você está ao vivo porque são sete horas da noite e isso significa que começou a live todo dia, de segunda a sexta, tem live às sete horas, sempre batendo papo, conversando com alguém legal, alguém divertido, alguém animado, já tem gente que virou aqui freguês, que tá sempre participando, ouvindo, mandando recado, hoje a gente continua com os comentários, que ontem entrevistei a Marina Silva, sempre que é política eu tiro os comentários que as pessoas estão ficando um pouco doidas. As pessoas estão ficando meio alteradas, as pessoas quando vê estão lambendo com o rimão, eu não sei se vocês têm se dado conta, que as pessoinhas estão muito doidinhas, elas estão indo aglomeradas pra frente de lugares, se abraçando, e Silva, eu sei que você é o presidente, mas não pode ir lá na frente, porque daí você fica doido e passa pro presidente, eu sei que ele é atleta, mas não pode, não pode passar pros velhinho, você fala assim, ah, mas eu não tenho nada, eu sei, mas é que minha avó tem, eu não quero que você bate a minha avó, tá bom, minha linda? Tá bom, minha gostosa? Tá, meu lindinho? Tá bem? Não quero que você bate minha mãe, é mais pensando em mim mesmo, não tô nem mais pensando no povo brasileiro, tô pensando na minha família, tá? Pra você não sair de casa e acabar matando um pochá por aí. E sem querer querendo, dá uma falecência aí, e gente próxima amiga. Tá bom? Então fica aqui a dica, meninas, pra ficar em casa e não exterminar pessoas que não tem a ver com a tua vida. Quer morrer é uma coisa, quer me matar é outra, tá bom? Um beijo pra vocês. Vamos seguir aqui. Hoje a gente tem Lázaro Ramos na nossa live, hoje vamos falar também com a Alana Ferreira, ela faz parte da Acnur, ela trabalha na Acnur, na verdade, agência da ONU pra refugiados, vai ser um papo muito legal sobre refugiados também. Isso tá sendo bacana nessas lives, eu tô conseguindo falar com pessoas sortidas de todos os cantos do Brasil, de todos os tipos de ramos, de meios, e as pessoas estão me procurando pra gente falar aqui e bater papo na live. Inclusive os políticos começaram a vir, começaram a brotar, tem muita gente legal, já marcada, já agendada, e hoje a gente vai falar da Acnur, a Acnur é uma, como eu falei, agência da ONU pra refugiados, que eu já sou parceiro, assim, e tento estar presente pra prestar atenção, que é uma coisa que me interessa muito, e a Alana tá lá em Roraima, e a gente vai ver como é que tá a situação lá. E antes a gente vai começar com o Lázaro Ramos, que vem falar com a gente aqui também. Amanhã é quinta-feira, amanhã significa que temos Eduardo Sterblitz e Paola Carosella. Temos na sexta-feira, Carlinhos Brown. Temos segunda-feira, Fernanda Haddad. Temos na terça-feira, Fernanda Henrique Cardoso. Temos na quarta-feira, Maiara e Maraíza. Temos na quinta-feira, quinta é que é o João Kleber? Não, peraí. Quinta é o João Kleber. Com o que? Com o Antônio Calone. Antônio Calone, que tá lançando um livro legal, a gente vai falar dele. Sexta-feira... Lilia Cabral e Vanessa. Lilia Cabral e Vanessa, minha gente. Yasmin, minota, 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 anotei. Agora a gente vai conversar com o Lázaro. Vamos ver se o Lázaro já está por aqui. Deixa eu ir lá. Dei esse apanhadão bonito. De tudo um pouco, o Lázaro já está presente. Vamos. Chalo, chalo, pra dentro da roda, pra dentro dessa conversa. Já tô, meu filho, há horas, ouvindo você, fazendo imitação, falando, conversando. Mas tu não apareceu pra mim aqui. Apareci, mandei a solicitação, disse, estou aqui, cadê você, Fabinho? Agora, eu tô te vendo agora. Peraí, eu vou te dedicar e chamar de novo. Peraí. Ah, você não tá me vendo, Jesus. Não tô te vendo, nem Jesus, muito menos. Peraí. Olha aqui. Vamos lá de novo. Vou puxar pra dentro. Deve ser esse 3G brasileiro. É esse 4G, 5G que não chega. Agora sim. E aí? Tá vendo? Chegou? Agora eu tô vendo, chegou, tudo certo. E aí? Essa pergunta não se usa mais, Fábio. Caiu de uso. Caiu de uso. Antigamente, a gente perguntava como é que você tá, pra pessoa falar, tá tudo ótimo. Hoje em dia, sempre, quando você tá, é um papo chatego, né? Porque a pessoa fala, cara, eu tô com familiares meus doentes. Exatamente. O perigo é esse. Porque a gente, inclusive, assim, no confinamento, ficar com vontade de desabafar, tem sido difícil. Pode ser que eu te deixe um pouco deprimido. Mas não, não tá pra deprimir não, porque agora tá um pouco melhor. Acho que a gente vai se adaptando a tudo, né? O tempo vai passando. A gente vai entendendo, entendendo como é que a gente lida, entendendo nossa função no mundo também. Tô bem nessa fase. Tô mais assim, tô tranquilo hoje. Que bom, que bom. Tem muita gente passando aqui já mandando beijos. Bárbara Paz passou aqui. Rafael Logan mandou beijos aqui. E Logan não pode. Logan tem que ser expulso dessa live. Mas eu tenho falado há muito tempo isso. Eu não sei porque ainda chamo pra trabalhar. E eu tô agora, o Logan, eu gosto de expor ele publicamente. Eu fiz uma live essa semana que teve um cara que eu fiz pra divulgar uns produtos, tal, de uns empreendedores autônomos e o cara falou, ah, eu sou amigo do Logan. Aí eu falei, ótimo, porque o Logan agora vai comprar o seu produto para mim e pra todos os nossos amigos. Pode ficar tranquilo. Eu tô esperando, ele tá rindo aí agora. Tô esperando ele comprar lá, pagar o rapaz. O bom de live é isso. Os poros amigos. Ih, Fernando Salen, nossa, quanta gente querida. Muita gente boa vai passando aqui. É legal que a gente fica meio nesse, tentando conversar e tentando ler, tentando dar atenção, mas tentando falar, fica meio, não vamos ver, mas vai dar certo, vai dar certo. Tu tá dominando live já ou tu não aguenta mais fazer live? Tô dominando. Tô reduzindo um pouco o ritmo, porque... Primeiro eu comecei a fazer na minha página, depois eu comecei a ser convidado. Aí você começa a não conseguir administrar mais o dia. Então eu tô na semana do descanso. Tenho feito menos. Mas sabe que eu me habituei e tô gostando? Primeiro porque esse negócio de live ganhou um outro significado pra mim. Eu antes era super crítico à internet, excesso de exposição, acho que tudo tinha que ser olho no olho, a proximidade, o abraço e tal. E as lives e os papos através de WhatsApp, de chamada de vídeo, viraram aproximação hoje em dia, né? Então eu confesso que pra mim tem sido, inclusive, uma companhia. Eu me sinto meio acompanhado quando tô nas lives. E tenho feito lives muito estratégicas, assim, pra um momento que a gente tá vivendo. Ou pra falar diretamente sobre algum assunto importante, ou pra dar uma relaxada pra gente também cuidar da cabeça pra não pirar, né? É, eu tenho feito muita live, mas ouvido poucas. Eu não tenho entrado de vez em quando. Eu entro só pra dar um oi nos amigos, assim, do Lucinho. Eu entro pra ver ele tocando violão, peço uma música. Mas eu não tenho participado tanto de lives alheias. Quer dizer, eu participando... Parou. Maravilhoso. Parou numa cara maravilhosa. Ah, travou aí, é? Travou. Ah, já voltou. Voltou, voltou. A gente nunca trava assim, né? A gente sempre tá... É, se botar um cão escroto. E você ainda tá gravando, né? Gravando, fazendo as coisas todas. Eu só consegui voltar a trabalhar há uma semana e meia. A gente... Como é que é? Como é que é? Você vai voltar a trabalhar... Eu só consegui voltar a trabalhar há uma semana e meia atrás. As primeiras semanas foi totalmente me ajustando. É uma loucura mesmo, porque a gente fica meio chacoalhado. Eu, no Porta do Fundo, a gente continua gravando. A gente tem lançado conteúdo exclusivo desse momento, gravando no computador, gravando no celular, mas a gente não tá gravando, obviamente, junto de ninguém. E o meu programa lá, o que história é essa, não sei mais que fim vai ter, porque no fim das contas eu preciso de plateia, né? É, nem me fala. Eu também tô angustiado com o espelho. O espelho a gente ia começar a gravar e ia ser uma temporada dos sonhos. O programa tá completando 15 anos e o Canal Brasil fez uma provocação da gente fazer todo o internacional. A gente tinha conseguido uns convidados maravilhosos. A gente tava já comprando, organizando passagem e, de repente, parou. Mas é isso aí. Isso. Eu tô aqui pra pegar meu fonezinho de ouvido pra não... Que tão dizendo que o áudio tá muito ruim, tá baixo. O áudio tá ruim, então eu quero avisar que, a qualquer momento, esse áudio pode ser interrompido por um grito de criança, por um pedido de tô no banheiro fazendo cocô. Tem acontecido muito, então eu já tô avisando antes. Como é que tá as crianças? As crianças... Live já entrou na normalidade, que eles já não respeitam mais, entendeu? Eles já gritam... Pai, tô... Ontem foi... Pai, tô cagando. Eu falei... Filha, não fala assim. Aí dei uma paradinha, larguei a live, dei a limpadinha nela e voltei. A live já virou rotina. Não é mais considerado como trabalho, entrevista. Não é. Já foi a parte da vida. A live já virou qualquer coisa também. Já virou qualquer coisa. Mas e se na Globo News passa criança atrás do moço, do jornalista, na nossa live, amigo? Ah, a nossa ia tá liberada até nude. É assim, com certeza. Fazer umas lives mais tarde. Agora, sabe que eu tava muito na dúvida se eu fazia lives políticas, se eu conversava com políticos e tal. Tava meio assim, receoso. Mas com o Cine, com a Marina, funcionou tanto que eu achei que eu vou mantendo isso, Bia. Ah, eu acho que vale a pena. Acho que a live também traz um tom informal. A gente, inclusive, consegue perguntar algumas coisas que talvez não pudesse perguntar em outro ambiente. E acho que é útil, cara. Cara, a gente... É uma loucura, Fabinho, porque eu acho que... Ah, eu sou baiano, Fábio. Começo dizendo isso porque eu acredito em tudo. E eu tendo a acreditar que isso é uma mensagem. Não sei de quem. Não sei se é dos orixás de Deus, de Jeová, da natureza. Não sei o que é que é. Mas é um momento pra gente parar e ajustar mesmo. Acho que a gente tá vindo de um período que parecia que as ideias morreram. E que nada mais valia. E que é pra desconstruir e destruir tudo. E aí o Cosmo, o Universo, sei lá, fizeram a gente parar. Então, quando a gente parou, sobrou o quê? A gente ficar com a gente mesmo. Com quem tá perto da gente em casa. E a gente falar. Repensar as ideias. Então, eu acho que tem uma utilidade, sim. Se a gente fizer com qualidade, a gente pode fazer disso aprendizado, companhia, sei lá, quebra de barreira. Porque a gente tá tão narisco. A internet, inclusive, é um lugar tão ríspido. Que talvez a gente consiga criar uma nova ideia de comunicação aí. Tenho essa esperança. Mas você acha que a gente aprende lição assim tão rápido, Lázio? Porque a sensação é que... Claro que não. Não, né? Não aprende, não. Eu tô falando isso aqui pra gente ter mais uma arma pra seguir. Eu falo muita coisa que não é certeza. Na verdade, é pra estimular e pra gente conseguir caminhar. Não sei se a gente vai mudar tanto, não. Algumas pessoas vão pegar esse bonde, vão rever seus conceitos, vão rever sua vida, seu respeito à natureza, seu respeito a outra comunidade, repensar solidariedade, doação. E outras não. Vai acabar esse troço aí e vai voltar pro mesmo modo de comunicação. Mas acho que a gente que trabalha com isso, com o verbo, com a palavra, a gente pode estimular e falar sobre isso. Que é uma oportunidade que a gente tem. E não só isso. Na relação com nossos filhos. Você me perguntou antes, eu não falei. E tem sido um aprendizado, cara. E olha que eu sou assim, um pai que é muito participativo, sou responsável, gosto de estar perto. Mas às vezes, no dia a dia, esse convívio 24 horas, às vezes vem uma irritação sem motivo. E que aí você vai se conhecendo, vai entendendo como é que você lida com o seu filho. Aprendendo como falar de um assunto difícil como esse. Aprendendo a escutar. Nossos filhos têm dito coisas, cara, que são, assim, emocionantes. Mas, João falou outro dia, assim, falou, vou inventar uma máquina do tempo pra voltar no tempo e corrigir o que a gente fez. Que a gente errou muito, né, pai? Eu falei, filho, você tem só oito anos, cara. Você acha que papai e a geração do papai errou um pouquinho mais do que você. Relaxa, calma um pouquinho o coração. E aí é isso, é convivência profunda e revisão, revisão. Tô usando pra isso. Nem sempre consigo porque o emocional tá bem abaladinho. Tem dias que vem uma tristeza. Ontem fiquei arrasado com o Flávio. Hoje vendo o vídeo do Lima Duarte. E o vídeo do Lima era de uma tristeza e de uma beleza ao mesmo tempo. Porque quando ele evoca o Boal, quando ele fala do teatro, desse lugar e da arte, né, que tem sido tanto companhia pra gente, alento pras pessoas. O que as pessoas estão fazendo hoje pra relaxar, pra se sentirem acompanhadas é consumindo arte. Então tinha uma beleza também. Tudo fica muito confuso, né? O sentimento nunca tá parado. Mas fala, tu fez uma cara meio de cabeça de lado, eu me preocupei. É porque você falou, enquanto você falou do Flávio, do Lima, me deu uma... Puxa, é verdade, o vídeo foi tão barra pesada, né? Aquilo que tava escrito ali também me pegou muito. Mas você tava falando do seu filho que fez esse questionamento. Você acha, aí talvez seja uma visão otimista meio poliana, mas você acha que essa geração aí é uma geração que já vem muito mais pronta do que a nossa? Ou muito mais entendendo as coisas que tão acontecendo ao redor do que a nossa era? Se a gente não atrapalhar muito, eles são um grande lugar pra depositar esperança mesmo, né? Porque às vezes a gente, nós adultos, a gente fica empurrando uns vícios da gente. Mas eu vejo os meus filhos e as crianças que convivem com ele, outra cabeça, com outra cabeça. Não perguntam determinadas coisas. Já tem coisas que são normalizadas. E eu deposito muita esperança. Mas acho que eles não vão ser uma geração melhor se a gente continuar com os hábitos que a gente tem. Porque eles tão vendo a gente. Eles tão vendo o jeito que a gente debate política. Eles tão vendo o jeito que a gente propaga ódio ou não. Eles tão vendo os exemplos que a gente tá dando daquilo que a gente consome. Tão vendo os nossos vícios consumistas. Eles tão vendo o jeito que a gente lida com a natureza e com o meio ambiente. Eles tão vendo tudo isso, cara. E isso influencia. Não é só o conselho, o verbo, arrotar, dar uma lacrada pro filho. A gente tem que ser exemplo. Porque senão a gente vai ajudar a estragar a outra geração. Eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que depois que meus filhos nasceram, eu fiquei muito vigilante. Em tudo que eu faço. Assim, das coisas mínimas. Tinha uma época que eu queria que os meninos lessem. Aí eu ficava falando, leia, leia, leia não. Eu pego o livro desse pro café da manhã, pra ele ver que eu tô lendo. É isso aí. Aí você vai mudando seus hábitos. A gente tem... Não dá pra relaxar, não. Porque nós adultos temos um compromisso muito grande. E a gente tá... A gente tá muito babaquinha. A gente tá errando muito. A gente tá senhor da verdade. A gente tá escolhendo mal o político. A gente tá puxado. Tem trabalho pra fazer. Dá pra relaxar, não. E o Flávio fala, né? Cuide das nossas crianças, né? É isso. A gente tem que cuidar deles. A gente não tem que atrapalhar esse desenvolvimento. E é interessante como criança é esponja. Eu vi isso um dia, há muito tempo, com um sobrinho meu. Que eu fui ao cinema com ele. E aí, sei lá, ele tinha uns cinco anos, seis anos. A gente fazia um desenho e ele ia ficar comigo a tarde toda. Aí eu fui ao cinema. Uma fila gigante. O filme, sei lá, era quatro da tarde. Eu cheguei lá, três e quarenta e cinco. Fiquei na fila, 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 fila. Aí cheguei pra comprar. A igreja já era quatro e dez. Aí a mulher falou, você pode assistir o filme. Eu falei, por que eu posso assistir o filme? Porque já passou das quatro. E aí o filme já começou. Falei, não tem importância assistir com ele. Ele só quer assistir um pouquinho de filme. Ela falou, não, não. Mas não pode. Porque já passou dez minutos. Não tem como comprar. Eu falei, então a senhora poderia me vender pra uma outra sessão qualquer? Eu compro e assisto essa? Não, o senhor não pode. Eu falei, mas a sessão está lotada? Ela falou, não, não, está até vazia. Falei, então a senhora não poderia permitir que eu vou com a criança assistir? Não, não, o senhor não pode. Aí aquilo foi me dando a raiva, um ódio daquela mulher que não estava querendo vender a caceta do ingresso. E a criança olhando pra mim com a cara de o que está acontecendo. E aí, ao mesmo tempo, e aí eu falando, senhora, mas agora eu não estou entendendo por que a senhora está querendo dificultar. E eu não queria falar, ô, puta, aquela parata. Eu estou querendo comprar caralho da ingressa. E aí, falei, falei, não adianta, me irritei, mas ainda segurando a onda. A gente já tinha comprado a pipoquinha, estava ele comendo a pipoquinha olhando pra mim. Eu falei, então a senhora não vai me vender ingressa, essa criança não vai assistir o filme? Ela falou, não, o senhor não vai. Eu falei, tá bem. Peguei, fiquei puto, puto, peguei e falei pra ele, não vamos ver o filme. Saímos. Muito bem, voltamos pra casa. Na minha cabeça, eu segurei a onda. Na minha cabeça, eu fiquei irritado, mas beleza. Quando eu cheguei em casa, quando veio a mãe da criança buscar, a primeira coisa que a criança falou foi, a gente não foi ver o filme porque o tio Fábio ficou muito bravo com a moça. Aí eu olhei pra criança e falei, seu merda, você tá meio caguetando, caralho. Mas eu falei, nossa, olha como ele, lógico que ele viu que eu tava nervoso, mas como ele sacou tudo, ele percebeu o nervoso, ele viu que eu briguei com a moça, ele viu, e aí ele começou a contar detalhes da observação dele. Dessa minha cena, que pra mim tinha sido um pouco ríspida, mas super de boa. Mas pra ele, ele viu, o tio Fábio brigou com a moça, o tio Fábio discutiu no cinema. E eu falei, caramba, olha que loucura. Imagina se eu tivesse tido, quando eu achava que seria desagradável pra moça, ele ia falar que o tio Fábio partiu pra cima do cinema. É, ele já tava lembrando do João, meu filho, a gente tava assistindo um filme dos anos 80, que aliás é uma coisa que a gente tá fazendo muito agora. vendo os filmes da nossa adolescência, de volta ao futuro, Goonies, em balos de sábado à tarde, curtindo a vida doidado, em balos de sábado à noite, curtindo a vida doidado. E aí teve um desses filmes que eu não lembro qual foi, que era um filme de comédia. Eu fico doido pra ele ver as coisas de comédia, né? Antigas, mostrando. E aí tinha uma hora que tinha uma coisa que era meio maldade, e o cara caiu, eu dei uma gargalhada, aí ele falou assim, você tá rindo do quê? Aí eu falei, não filho, humor, comédia, é engraçado isso. Ele, não, não acho engraçado, maldade não é engraçado, e cair não vejo a menor graça, pai. Aí eu falei, realmente não é engraçado, mas olha essa queda, deixa eu te mostrar. Aí eu fiquei horas debatendo com ele, que a queda era engraçada. E ele não entendendo, tadinho. Não, não entendem nada. Outra pessoa sofrendo, outra pessoa morrendo. Mas tem isso mesmo, o humor é uma coisa que muda muito, assim, logicamente por eu viver nesse mundo e você também, a gente vai vendo muito o passar do tempo e como o humor vai se modificando e vai se adaptando, e acho que talvez por isso que tenha tanto essa pergunta do limite do humor, que sempre que me perguntam do limite do humor, não aguento mais. Ai, meu Deus. Mas eu falo assim, essa pergunta não tem sentido, porque você não pergunta o limite da ficção científica, você não pergunta o limite do drama, o limite, mas do humor você pergunta, porque eu acho que o humor ele é tão preciso no que está acontecendo ao nosso redor, e ele se modificou tanto que as pessoas observam pelo humor a mudança do comportamento da sociedade. É, mas é porque a gente, mas também isso é fruto do nosso tempo, né, Fabinho? É, acho que, sabe o que eu acho, cara? Que tinham vozes que não eram escutadas nos grandes meios de comunicação e não tinham oportunidade de serem tão vistas. Num determinado momento, essas vozes disseram assim, olha só, a gente tem um outro ponto de vista de mundo também, eu quero falar, eu quero ser visto e eu quero ter direito a questionar também. E aí vem os questionamentos que é super natural e eu acho que é saudável, faz a sociedade avançar. Agora, deixa eu contar, eu tava falando de humor, lembrei que foi da minha filha, que já é outro ponto de vista. Olha o que é coisa, adora a história dela. Cinco anos. Mas ano passado, a gente foi comprar um sapato pra ela, sapato da escola, e eu tava na loja com ela, e aí ela de repente falou assim, pai, compra pra mim um salto alto de criança. Eu falei, não, minha filha, criança não usa salto alto, você tá crescendo, não pode usar. Eu falei, posso sim, eu falei, não pode filha, que sua coluna tá crescendo, você tem que ficar com o pezinho no chão, senão você cresce mal, a coluna cresce torta. Papai tem que ser responsável cuidando de você, porque se papai não for responsável cuidando de você, eu posso ir preso. A resposta dela foi, pai, se você for preso, eu posso usar salto alto? Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Ela já eliminou o problema. Ela já eliminou o problema. O problema é o pai que tá aqui não querendo ser preso. É ótimo, é ótimo. Mas é muito... Criança... Eu não tenho filho. Isso é uma questão... Sempre que eu tenho um convidado que tem filho, eu pergunto muito assim, mas por que que eu vou ter, Elas? Me ajuda nisso. Porque eu fico um pouquinho de medo de educar, de criar, de botar nesse mundo horrível uma pessoa que, de repente, quando você vê, vira uma traficante de craque, de tracolante. Eu morro de medo. Mas, ao mesmo tempo, talvez a coisa que mais me faça... Não, tem duas coisas que me fazem querer ter filho. Uma é não ficar sozinho na velhice. A segunda é... Que é bem egoísta também. Mas a segunda é como a gente precisa ter filho pra evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano. Faz sentido? Isso ou é muito querendo ser maneiro? Não necessariamente. Porque tem gente que tem filho e fica pior, né? Vai pro parquinho pra você ver o comportamento de divisão de espaço. Às vezes a pessoa piora. Cara, eu também não achei... Eu tive filho com 33 anos de idade. Muito mais velho do que vários amigos e amigas meus. E eu não sabia bem porque eu queria ser pai, não. Eu sabia que eu tinha uma companheira que eu queria construir uma história, que seria uma ótima mãe mesmo se a gente se separasse. E aí isso foi surgindo a conversa. E a partir do momento que nasceu eu entendi. Mas foi tipo imediatamente. Antes de sair da barriga eu não entendia. Porque eu me sentia meio como um convidado, à parte, que não entendia o que tava acontecendo. Tinha uma coisa ali crescendo na barriga da minha esposa. Ela tava mudando. E Thaís na primeira gravidez era muito independente. Então eu não conseguia nem ajudar a subir escada com algum peso. Ela não queria. Então eu me sentia assim o último coadjuvante da lista do filme. Talvez um figurante. E grande elenco. Cara, no momento em que nasceu. Mas vem uma coisa que é muito subjetiva, Fabinho. Primeiro que vem um amor que você não conhece. Eu não conhecia esse amor. Eu não entendia o que era isso. Vem um medo gigante porque você se torna responsável por uma pessoa que vai crescer. Vem uma vaidade gigantesca porque você se vê ali. E era muito doido porque eu me via em gestos do bebê. E a partir do momento que foi crescendo eu vou vendo meus defeitos e minhas qualidades o tempo todo. E, no meu caso, veio um gás de ser útil pro mundo. Eu comecei a escolher muitos trabalhos que eu ia fazer. Eu comecei a querer que eles tivessem orgulho de mim. A minha profissão ganhou um outro sentido. Porque eles não sabiam quem eu era. Assim, eu comecei a dizer assim. Eu quero explicar pra eles quem eu sou. O que é que eu faço? De onde eu vim? E aí você vai se conhecendo mais ainda. E, no meu caso, acho que é uma experiência muito particular. Porque, como eu te falei, tem pessoas que o processo não é esse. Tem pessoas que acabam indo muito pra um egoísmo. Pra uma vaidade. E eu vejo isso no dia a dia mesmo. E não dá pra esconder. Mas, no meu caso, veio uma transformação grande. Grande. E sou muito militante, assim, de falar com os caras. A gente tem muito cara que não registra filho. Que não assume filho. Eu gosto muito de falar que tá se perdendo muito. Não é obrigação, não, cara. É prazer e aprendizado. Ser pai é isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito gigante. Você ter que educar esse trocinho que parece meio você, meio que não é. Eu morro de medo disso, assim. Cara, mas vou te dizer, a gente vai aprendendo. Eu não fiz um curso de trocar fralda, não sei o quê. Não sabia nada disso. E fui aprendendo na prática e continuo aprendendo. Mas, trocar fralda é de menos pra mim. Trocar fralda é de menos. Como é que você explica que o mundo é horrível? Escrevendo livro de rima. Você sabe, meu, livro de rima veio por causa disso. Que eram as perguntas que ele fazia. No dia que ele falou assim, pai, o que é morte? Falei, gente. Como é que eu falo que é morte? Faça a menor ideia. E fiz uma rima sobre flor que nasce e morre. Pra poder falar. Procurei meus livros. Aí tinha um livro que falava do cachorro que morreu. Eu achei cruel. Eu disse, pô, fala que o cachorro morreu. Que a porra é essa, chora. Não sei, mas você vai conseguir. Você é criativo. Vai ser porta dos fundos maternidade. Paternidade, vai ser só isso. Porque é muito difícil isso. E tem uma série de outras coisas também. E aí também vou perguntar pra você. Até perguntei pra Paulo Gustavo isso. Também queria perguntar pra você. Porque assim, você nasceu numa condição e você tinha um estilo de vida. Hoje você tem outra, fruto do seu trabalho, fruto do suor, da sua labuta. Mas seus filhos já nascem no bem bom, na alegria. Como é que filho de rico não vira babaca lá? Ah, meu filho. Pois é, aí é que tá. O Master of Known, você já viu esse episódio que ele fala do pai dele? Não. Que fica falando, que o pai dele o tempo todo fica falando de como era pobre na Índia? Eu me vi. Eu me vi naquele pai. Eu sou o pai que fala como era pobre na Bahia. Como vai ser pobre em Salvador. De como era trabalhar, sair todo dia pra trabalhar no hospital. Coitado das crianças. Vivem de saco cheio. E tome-lhe não de presente. E tome-lhe mostrar as realidades variadas. Agora tem uma coisa que pra gente é inevitável e acaba ajudando, né? Eu e Thaís temos boas condições de vida, mas a maioria da nossa família não tem. E a gente convive. Então eles veem tudo. Eles sabem o que é o mundo. A gente colocou numa escola que tinha essa preocupação também. Pra que eles... Não pra que eles virem sofredores e que fiquem dizendo ah, como meu pai era um coitado antigamente. Mas pra eles entenderem o que é o mundo de verdade. Pra entender que o mundo é desigual. Vivemos num país que é desigual. E que precisamos estar atentos sobre isso. Não somos heróis salvadores. Não vamos conseguir salvar todo mundo. Mas educar uma criança com esse olhar é importante. Porque a gente já vem com essa desigualdade há muito tempo. E eu acho que a gente discute, discute. Passa geração e passa geração. E a gente não achou as alternativas. Aliás, sem querer falar do corona, mas falando do corona, a desigualdade é o vírus que tá junto com o corona, cara. O que a gente tá vendo aí é estampado na nossa cara o preço por nós não termos conseguido combater a desigualdade. A gente tem que falar com as crianças sobre isso. E a gente também se policiar enquanto pais de saber que às vezes a gente tem que deixar a criança formar o argumento e formar também o seu real desejo. Porque senão fica uma criança que quer tudo, que quer tudo, que tem tudo, que tem tudo e acaba deixando de ser um desejante. E acaba deixando de ter o ímpeto da conquista também. Que isso é importante. Agora, é um desafio, né? Porque às vezes a gente tá desatento e libera tudo e esquece de pensar sobre isso. É, total. Mas minha mulher tá aqui dizendo, falando que vai mostrar a realidade do Meyer. A Thaís é do Meyer também, né? A Thaís é do Meyer. Ela acabou de... Thaís é do Meyer. Thaís é do Meyer. A Thaís é do Meyer. E começa... O buraco do padre aqui. Qual é a rua que você morava mesmo? A Vilela Tavares. A gente sempre vai lá. A família da Thaís toda é do Meyer. A gente sempre tá lá. E aí a Thaís também passa aqui pra ser minha infância. Nossa, o filho vai ser que nem... Você vai fazer que nem Thaís faz com os filhos dela. Aqui é que mamãe ficava nessa parede. Não viu nada. Lázaro, eu quero te agradecer muito. Mais uma live na tua vida. A gente é muito importante aqui. O povo tava pedindo teu nome. E eu também. Ei, que maravilha. Que maravilha. Adorei. Depois, quando eu tiver paciência, eu vou te chamar pra fazer uma live comigo. Não tem muito nessa semana. Ou então, a gente pode fazer uma coisa. Eu vou guardar você pra fazer um espelho internacional live. E tu muda o fundo e finge que tá em outro país. Gosto, gosto. Fechado. Eu boto uma foto aqui da Tailândia e faço... Hello, Lázaro. Olha aqui. Eu tiro uma foto dos meus convidados que é metade do meu rosto e metade do rosto do convidado. Então bota perto da câmera aí, ó. Aqui, ó. Isso. Peraí. Baixa um pouquinho mais pra eu ver o começo de... Isso aí. Aí, aí, aí. Bigode. É bom. Boa. Peraí que esse sorriso ficou mais bonito. Adorei. Obrigado, Lázaro. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Beijinho. Tá bom? Valeu. Tchau, mano. Tchau. Beijo em sua mãe. Pode deixar. Ó, só falando... Ah, nossa. Porra, na hora que ele... Peraí, vou te puxar de novo pra tu falar essa última mensagem. Ó, só... Caiu. Foi-se embora. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ó, só falar o mal de rum. Caiu. Lá se foi. Lázaro Ramos, minha gente. Pessoal, chama a Regina Cazé. Já esteve entre nós, Regina Cazé. Já teve muita gente boa. E hoje foi o dia de Lázaro Ramos. Já apareceu aqui pra falar. Falamos da vida. Falamos de todos os acontecimentos. E agora é uma hora muito boa. Vou até tirar esse folhezinho aqui. Vou apoiar com a mãozinha. O som do Lázaro tava alto, né? Eu tentei, viu, Lázaro? Trazer você de volta, mas não te achei aqui. Parece que eu desliguei na cara. A gente vai agora falar com a Lana Ferreira. A Lana Ferreira, ela é... Ela trabalha pra... Trabalha pra Acnur. É um esquisito. Mas ela é uma assistente de informação pública da Acnur, que é a agência da ONU pra refugiados. Ela tá trabalhando lá em Roraima. Eu acho que, inclusive, é lá que ela está nesse momento. E eu vou puxar ela pra cá pra gente falar da situação dos refugiados nesse momento de Covid, de pandemia. Como que as pessoas estão. Eu vou achar a Acnur aqui. Se tiver... Ah, a Acnur Brasil já tá aqui. É um trabalho muito legal da Acnur que a gente precisa falar sobre isso. Temos muitos refugiados venezuelanos ali em Roraima. E a Lana está chegando. Tudo bem? Está chegando. Tudo bem? Olá! Oi, Fábio! Tudo ótimo aqui. E quero saber se... Você está falando em Roraima? Você está falando em Roraima? Estou em Roraima. Boa Vista, capital de Roraima. É Roraima, não é Roraima? É Roraima. Roraima, não é Roraima. É Roraima, Roraima. Agora, eu tô falando... Agora, eu tô ouvindo o meu próprio áudio aí. Será que eu boto... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos colocar o... Bota um... Olha, já melhorou. Já melhorou muito. Melhorou agora? Melhorou profundamente. 500 vezes, né? Ótimo. Muito bom, muito bom. Obrigado por estar falando comigo. Obrigado por ter disponibilizando o seu tempo pra bater um papo aqui. Não, obrigada a você. Na verdade, é pra mim é um prazer estar aqui. Já vou assumir que sou fã, porque eu acompanho Porta dos Fundos desde o primórdio ali. E eu tava na plateia do Tô Soares quando o Gregório lançou Porta dos Fundos com o vídeo do pintor. Olha, que loucura. Vê se não é. Vê se não é. Vê se não é. Vê se não é. Raiz, raiz. E aí sigo vocês todos desde lá. Que bom, que bom. Mas me conta uma coisa. A gente tá no meio dessa pandemia, que se por acaso alguém não sabe, acho que vale até assistir um jornal nacional de vez em quando. Mas eu quero saber como é que tá a situação por aí. A gente vai falar dos refugiados nesse momento. Quando a gente fala fique em casa pra quem pode, e a gente tá na nossa casinha e tem o privilégio de ter um espaço nosso, a gente também tá falando de muita gente que não tem nada, né? Que não tem pátria. Não tem casa pra ficar. E aí? Não tem casa pra ficar. Então, a gente fala que a gente tá trabalhando numa crise dentro de outra crise. Porque, na verdade, o Aquino já vinha trabalhando aqui no que é a agência da ONU pra refugiados. Já vinha trabalhando aqui em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Dentro dessa crise de refugiados e imigrantes que estavam vindo da Venezuela. Então, o Aquino trabalha desde a fronteira, abrigamento também da interiorização e da integração do refugiado na comunidade local. E agora a gente tem uma crise de pandemia dentro de uma crise de refúgio. Então, dentro dessa situação, o Aquino, ele vem trabalhando fortemente, eu acredito que em três frentes muito, muito pontuais. Na questão de trazer informação pras comunidades, né? Pro refugiado, pro migrante, dentro dos abrigos e fora. Porque eles precisam também estar informados sobre formas de higiene, sobre formas de cuidado, de distanciamento social. De mudar completamente o toque, a forma que se cumprimenta. E a gente tem essa informação muito fácil, né? Só no Jornal Nacional, como você acabou de falar ali. Só que eles falam português. E eles, né? E o refugiado, o nosso refugiado, também fala espanhol. Por mais que seja parecido, não é a mesma língua. Então, trazer essa informação de forma clara, pra eles entenderem quais são as medidas de prevenção. Isso é muito importante, o Aquino venha trabalhando muito fortemente nisso. De trazer essas informações, né? Baseado na Organização Mundial da Saúde. Dentro dos abrigos e fora, também. Uma mudança completa dentro dos abrigos. De colocar pia em vários lugares, pra eles poderem lavar as mãos. De monitoramento, distribuição de kits de higiene, kits de limpeza. Todo um novo cenário dentro dos abrigos. E, junto com a Operação Acolhida, pra quem não sabe, a Operação Acolhida é a resposta do governo federal brasileiro. Que é junto com as Forças Armadas, não armadas. Que é a parte humanitária. Então, tem todo um contingente de Forças Armadas brasileiras trabalhando aqui. Que chama Operação Acolhida. Que vem construindo, tipo um hospital de campanha. Só que é além do hospital de campanha. Porque tem a parte hospitalar, que a gente chama de área de cuidados. Mas também tem a parte de proteção. Então, esse lugar, a gente tá chamando de área de proteção e cuidados. APC. Porque a parte hospitalar vai cuidar dos casos positivos, né? Que de Covid-19. Só que, se você pega coronavírus, você pode ficar isolado na sua casa. Pois é. Que tá com os 14 dias aí. Se um refugiado que tá dentro de um abrigo, mora já com oito pessoas, numa casinha que a gente chama, né? Que é as unidades educacionais. Ele pega Covid, ele vai ficar isolado aonde? E aí, então, criou toda uma área de proteção. Que também tem essas casinhas. Que a gente desloca essas pessoas. O positivo e quem tava a pé. Pra ter uma área de isolamento apropriada, dentro desse período recomendado da Organização Mundial de Saúde. E aí, quando tá todo mundo... Aí tem a unidade de saúde, vem, checa, faz o teste, faz o tratamento, se necessário. Faz o monitoramento. Aí, quando tá todo mundo bem, volta pro abrigo. São quantos refugiados aí em Roraima ou em Boa Vista? Então, dentro dos abrigos, a gente tem em torno de 7 mil pessoas refugiadas. Ainda tem mais 3.500 fora em situação de rua ou de ocupação espontânea. Isso Roraima. Caramba, isso só Roraima. Isso só Roraima. Ainda tem toda uma, né... Só reconhecido pelo Conari, tem em torno de 50 mil com as últimas pessoas que eles reconheceram no Brasil. 50 mil você diz venezuelanos ou refugiados? Não, refugiados. Mas a grande maioria... Eu tenho até uma folhinha aqui, né? Mais de quase 30 mil só são venezuelanos. Caramba. Desses 50 em geral. Mas que o Conari, ele tem em todos os boletins. Também a gente pode checar lá. Só que... Mas isso mostra, né? Que se você tem mais da metade da população refugiada do Brasil é venezuelana, isso tudo é de poucos anos pra cá. Lógico. É dos últimos dois anos. Totalmente. Então é uma crise que... A América Latina nunca passou. Uma crise de refúgio. O Oriente Médio, sim. Agora a América Latina é algo novo. E o Brasil vem trabalhando numa resposta muito exemplar até. É mesmo, né? Só para as pessoas, só para deixar claro, que muita gente pensa refugiado como sendo fugitivo. No sentido fugitivo da justiça. E é para deixar claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O refugiado não é uma pessoa que cometeu algum crime, que está procurada pela lei, que está errada. O refugiado, ele está buscando abrigo em outro país porque ele não tinha mais condições para sobreviver no seu país de origem. Obviamente, eu não estou explicando para você, eu estou explicando para o público que você sabe muito mais que eu. E eu quero que você complemente o meu comentário. Isso é porque muita gente, às vezes, faz essa confusão. Não, é isso mesmo. O refugiado, ele vem buscar refúgio. É exatamente isso. E a diferença dele para, talvez, um imigrante ou um migrante é que ele foi forçado a sair daquela situação. Então, eu já morei no Líbano, na Tailândia, no Iraque, que são os lugares que têm situação de refúgio muito forte. A diferença de eu estar morando lá e deles estarem lá é que eu escolhi estar lá. Eles não. Então, o refugiado, ele não quis ser refugiado. Pode ter certeza que o refugiado, a última coisa que ele queria sair daquela época, ele foi forçado pela situação política, por uma questão de guerra, de sair do seu país e procurar refúgio normalmente nos países vizinhos. E aí, no caso da Venezuela, o Brasil é um dos países vizinhos. A maioria até, por acaso, por estar em conjunto com a Ignora há muito tempo, eu sei de algumas coisas, e aí você vai me complementando. Não, eu acho que você fez super a lição. Porque a maioria dos venezuelanos, inclusive, vai para a Colômbia, onde se fala espanhol. Enfim, logicamente, é melhor você ir para o país onde fala a sua língua. Mas não há escolha. Não é que o refugiado fique... Ah, para onde vou? Ah, acho que vou para o Brasil. E ser um refugiado é não ter casa, é não ter família, é não ter mala com roupa, é não ter para onde ir, para onde voltar, com o que trabalhar, é não ter nenhuma perspectiva, não é nem de futuro, é para o dia de hoje. Não, sim. Esse que é o ponto. A Colômbia foi o país que mais recebeu refugiados venezuelanos. É o país que mais recebe refugiados venezuelanos. O Brasil estava em quinto, veio, subiu um pouco. Mas esse é o ponto. Se você... E a minha função... Eu sou da parte de comunicação. A minha função é exatamente entrevistar as pessoas. Eu falo, eu não sou médica, eu não sou assistente social, eu não sou a pessoa que dá comida. A minha função é dar nome. É dar cara para aquilo que é um número. A gente sabe os números que vêm. Mas quem são os nomes que vêm desses países que pedem refúgio? E quando você pergunta para eles, a maioria... Eles tiveram que acordar um dia e falam, ou eu saio ou morro. Ou o meu filho não vai sobreviver. Ou numa situação de guerra, quando eu estava lá no Iraque, eu estava jantando, caiu uma bomba e tive que sair. E a gente pegou o que teve, atravessou a noite e chegamos aqui. E estamos aqui. Deixou carro, deixou casa. Várias venezuelanos falaram, a gente tinha carro, tinha casa. Tinha coisa boa. Mas não tinha comida. Porque não necessariamente o refugiado é um pobre, é miserável. Tem muitos refugiados que são neurocirurgiões, por exemplo. Não, são profissionais. Só que aí você está numa situação que se você nem come, ou se você tem uma situação de risco de vida, que você não consegue, se você não tem segurança nem de sair da sua casa que você pode ser atingido por uma bomba, quando não, na sua própria casa, não interessa seu gabarito, seu currículo, seu nada. Você quer... É o instinto de sobrevivência, né? Você vai em busca do mínimo, que é viver. E aí vai para os outros países, que o Brasil vem recebendo essa quantidade de refugiados entre os venezuelanos. O Brasil é um bom hospedeiro. Nós, brasileiros, somos... Nós, brasileiros, recebemos os venezuelanos bem, porque a gente vê algumas imagens ruins e tal, mas o que eu mais ouço é que, por exemplo, o povo de Roraima está sendo muito legal com os venezuelanos, que têm recebido, que têm ajudado, que têm acolhido. É claro que tem medos e tem ressalvas e tem gente na rua, enfim, mas que, de um modo geral, o brasileiro tem sido muito receptivo. Você que está aí, você pode me dizer se essa minha percepção é real ou não. Não, o brasileiro, eu acho que o brasileiro tem a vantagem que a gente já é misturado. A gente já é resultado de várias migrações que vieram de outros lugares. Então, acho que o brasileiro, ele se adapta muito fácil às situações novas. Isso é uma vantagem que a gente tem. E, querendo ou não, a gente tem sim uma cultura bem receptiva. Por a gente já ser meio misturado, comparado com outros países que sempre foram muito fechadinhos, existe uma tendência a aceitar, a receber bem mais aberta do que outros países. Lógico, existe o medo. A gente está falando de um país desenvolvido, que é o nosso. Então, vai ter comida para todo mundo, vai ter lugar para todo mundo. Existem alguns receios. mas o brasileiro, ele vem, tanto é que a legislação brasileira é uma das melhores para refúgio, para receber refugiados. Então, eu acho que o brasileiro, ele tem uma vantagem de já ter vindo de um histórico de migração e hoje utiliza isso para receber pessoas. A gente tem vários refugiados de vários países. E as Forças Armadas Brasileiras também é um diferencial. A resposta que a Operação Acolhida vem dando, chega difícil a gente conseguir falar para fora como que ônibus, Forças Armadas, trabalham junto da forma que trabalham aqui tão colaborativamente em pró do próximo. Então, somos bons anfitriões. Essa era a palavra que eu queria lembrar, logicamente. Hospedeiros. Hospedeiros. Eu gostei. Eu falei brincando, mas somos bons anfitriões e somos acolhedores. Você esteve no Iraque. O Iraque, obviamente, os refugiados por lá passam por outro tipo de situação que a gente tem em guerra acontecendo lá. O que você passou? Você acabou de falar que estava um dia jantando e explodiu uma bomba. Você passou perto de ter sofrido algum dano físico real? Tipo, você ficou com medo de morrer? Não necessariamente. Eu acho que quando você encara essa vida do humanitário, você encara... Os seus limites dão uma... Abre um pouquinho mais do que seria antes, vamos dizer assim. Mas eu fui para o Iraque exatamente na época que Erbil estava tentando declarar a independência e o Iraque não deixou. Na verdade, no dia que eu voei do Brasil para o Iraque foi o dia que fechou o aeroporto. Aí eu não consegui pousar no Iraque. E aí eu fui para o livro e aí eu dei um oi para o pessoal que eu conhecia lá. Eu tive que ir para a Turquia e da Turquia eu peguei um busão, um ônibus e pude ir por terra para o Iraque para chegar lá. E aí a operação que eu estava na Adra, que era outra organização humanitária, e aí eles tinham dois campos. Deslocados, que era o pessoal que veio de Mossul. Deslocados é diferente. Deslocados internos é diferente de o geado porque deslocados é quando você tem que sair de onde você está, mas ainda dentro do seu país. Ah, entendi. Como se eu saísse do Rio e fosse para São Paulo. o Rio estivesse em guerra e não tem como ficar no Rio e tem que ir todo mundo vai para São Paulo. Que já é jantar, viu, gente? Que é daqui uns dois, três meses. Daqui a pouco, gente. Não. Mas aí foi a situação de Mossul, que estava cercado com o Estado Islâmico e aí os Estados Unidos veio, enfim, fizeram aquele ou sai ou fica, a gente vai botar bomba aqui. então tinha um campo de deslocados e a gente tinha um hospital lá e tinha um campo de refugiados filhos que tinha uma escola. Tinha algumas tensões quando eu estava lá, então a gente ouvia algumas coisas por causa desse conflito do Iraque com o Enri e com o Distão, mas eu particularmente não senti nenhum tipo de risco assim. A gente tinha muita ameaça. Ah, o exército vai entrar no campo de refugiados, vai ter que tirar tudo. Não, não vai mais. Vai entrar, não vai mais. E a gente ficava, tira o hospital, tira o hospital, tira o hospital, tira o hospital. Mas não. Agora, eu fui em Mossul depois da destruição e eu acho que foi a coisa mais punk que eu já vi na minha vida. Porque é tudo destruído. Tudo. 360 graus de destruição. E uma coisa eu acho que é você ir por um lugar de tsunami, que a natureza e passou uma onda. Outra coisa é você olhar um lugar que o homem destruiu. Outros homens. Você vê pessoas destruindo pessoas. Por quê? E aí foi uma cena meio forte pra mim. Mas também eu fiquei, tipo... E aí eu fui entender as histórias que eu tava ouvindo. Quando eles falavam Ah, eu tava jantando e caiu uma bomba. Eu via metade da casa destruída. Ah, porque eu tive que carregar meu filho porque eles estavam atirando. E eu via as ruas todas cheias de marca de tiro. E eu fui entender de onde que aquelas pessoas que estavam me contando as histórias delas vinham. E é uma situação... Aí você entende o que é refugiado. é não conseguir ficar onde você tá. É ter que sair e pedir refúgio. É tão louco porque tem um número que eu não sei e talvez você saiba que é o número de total de refugiados no mundo. Quantos são crianças? Eu acho que os refugiados no mundo é mais de 70 mil. Tá no site do Acnur. Se quem quiser, por favor, acnur.org e mais da metade deles, dos refugiados no mundo, são crianças. Isso, olha que loucura. Isso foi uma... A Dani Suzuki que me contou isso quando ela foi lá no meu programa. Ela até é bem envolvida com isso também. E aí eu fiquei muito assustado. Dos nossos refugiados aqui no Brasil, esses venezuelanos que estão aqui, por exemplo, a falar dos venezuelanos, muita criança também? Tem muita criança também por causa que também não é igual o Oriente Médio que tem uma cultura de filhos e filhos e filhos, mas ainda eles já estavam numa cultura que o governo na Venezuela dava incentivos e também eles vinham nessa questão de ter famílias grandes. Então a gente tem famílias grandes aqui de sete, oito pessoas, pai, mãe, filho, 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 filho. E a gente tem muitas famílias separadas, porque muitos mandaram o filho mais velho ou veio o pai primeiro e aí depois que isso vem a mãe porque tá com o bebê, quem tá mais vulnerável, quem tá mais forte vem primeiro. Então é todo um processo do que o Aquino faz de registro lá na fronteira pra conseguir identificar as pessoas pra tentar fazer essa reunificação também o máximo possível dentro dos abrigos ou fora, até mesmo na parte de interiorização, que também é um outro projeto do governo federal, de deslocar essas pessoas pra outros estados brasileiros, pra aliviar um pouquinho, né? De coar um pouco. Senão fica tudo em Roraima, que é um estado, né? Pequeno e vem recebendo do jeito, com todo o amor que pode, mas também tem limitações. Não pode sobrecarregar a Roraima, o estado de Roraima. Exatamente. Tem um Brasil inteiro aí pra abraçar os seus filhos. Afinal de contas, digamos que o Brasil não é pequenininho. São só o tamanho do América do Sul, praticamente. Estamos podendo. Pessoal que tá vendo aqui e quer saber um pouco mais sobre a Acnur, você falou o site, mas de que forma a gente pode ajudar, além de, logicamente, doação, mas tem gente que pode ser, pode se candidatar, pode ser voluntário. Fala um pouco de como as pessoas podem ajudar a Acnur nesse momento e, enfim, mesmo pós a pandemia. Isso. A Acnur, ele é uma organização internacional, né, global, focada em salvar vidas, em proteger os direitos, em garantir o futuro dessa população, mas que depende 100% de doações que são governamentais e também de indivíduos. Então, eu acho que a gente tá numa fase agora na pandemia que as pessoas estão bem solidárias e isso é magnífico, na verdade. Eu acho que a gente precisa se unir pra conseguir se ajudar e ajudar o próximo, porque nesse planeta a gente mora todo mundo junto, todo mundo mora aqui junto. Então, a gente precisa se ajudar. E o Acnur é uma das organizações que, né, é só a agência da ONU para refugiados, ajuda todos eles e quem quiser colaborar pode entrar direto no site doar.acnu.org e fazer a colaboração que puder. Doar, de doar mesmo. D-O-A-R. De doar. De... 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 Financial o... Todas essas ações que a gente vem falando que o Acnur vem trabalhando aqui na resposta. A gente tem escritório em Roraima, mas tem Manaus que está, né? Na situação que a gente sabe que Manaus está. Belém, São Paulo, Brasília. Então, tem o Acnur no Brasil inteiro. Quem puder colaborar e quem quiser fazer parte dessa resposta, é só entrar no site doar.acnu.org e colaborar, ser um parceiro do Acnur. E segue a gente nas redes sociais para saber o que está acontecendo. Pensacional. A gente trabalha com parceiros também, porque os parceiros têm voluntários e aí tem várias outras organizações também que junto com a gente vêm ajudando nessa resposta. E se alguém quiser ser voluntário, também lá no site tem como se cadastrar? Qualquer um pode ser voluntário? Não. A questão de voluntariado tem que passar por um processo seletivo, é bem parecido com o processo de staff também. Que você tem que ter requerimentos para você estar atuando numa frente como é a do Acnur. Mas existe essa parte que se você quiser ser um apoiador do Acnur, ele pode entrar no site e ver nas ações e também apoiar a gente através do site doar.acnu.org Você está falando o Acnur e eu, erradamente, estou falando a Acnur. Porque, na verdade, para mim era a agência da ONU para refugiados. Por isso que eu estava chamando de A. mas é a agência da ONU, é a agência da ONU para refugiados. Só que como o Acnur é alto comissário das Nações Unidas para refugiados, o Acrof, né? Ah, entendi. Aí o A, ele pode se adaptar aos dois, mas é a agência da ONU, ou o Acnur, a agência da ONU para refugiados. Entendi. Ou o Acnur. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Fica à vontade. Que maravilha, que ótimo. Olha, quero te agradecer muito de verdade por esse papo. Acho que as pessoas estão entendendo melhor. uma coisa, a gente começou a falar sobre isso e passou um comentário que falou, nossa, eu não tinha nem pensado nos refugiados no meio dessa confusão. Realmente, todo mundo está impactado. A gente, claro, fica com medo e olha para os nossos, olha para quem está perto da gente e olha para a nossa cidade e a gente esquece que o Brasil também é formado por gente de muitos outros países e a gente está recebendo e estamos nesse momento agora. É como você bem disse, o Brasil já passou por tantos momentos onde brasileiros tiveram que se refugiar em outros países. Então, é tão importante a gente poder ser esse país acolhedor, esse país que diz para as pessoas vem para cá que a gente cuida de vocês. Não, exatamente. O Brasil, ele é conhecido por ser esse país que recebe, que acolhe e quando você vai para fora, quando as pessoas olham o seu passaporte brasileiro, lá no aeroporto, aí eles falam, é Brasil! Isso é ótimo, na verdade, né? Isso lá no Oriente Médio era ótimo, porque eu não vi o Entrago todo sem lugar. Mas, maravilhoso. E a gente está tendo essa oportunidade de pôr isso em prática, né? Mais do que nunca, mais do que antes, de acolher essa população que está vindo, buscando refúgio e você já fez uma outra live com o Miguel e com o outro pessoal também. Eles falaram, eles não vieram porque eles, ah, vão fazer um turismo, querem morar no Brasil. Eles vieram porque eles tiveram. Eles foram forçados a vir. E aí o Brasil ainda, né, se recebendo de portas abertas, então a gente é muito feliz por isso e continuar o trabalho. Que agora é uma crise é a crise em cima de crise, mas a Knur que está fazendo um trabalho muito legal e a gente agradece você e todo mundo aí que está nessa luta, que está na linha de frente porque também são, a gente fala muito dos nossos heróis do sistema de saúde, que são mesmo, mas vocês também, vocês estão lidando com a crise dentro da crise e é muito importante. Obrigado de verdade por estar pensando nas outras pessoas e contem sempre comigo para qualquer coisa. Não, obrigado a você, Fábio, porque você já é um rosto nosso para apoiar essa causa e trazer esse tema na live, na sua área que vem com tantos temas interessantes. Eu vi o Flamengo e o Flamengo, Marina Silva, o Lázaro, eu estava ganhando de ir com ele e trazer o tema do De Refúgio para o seu público. Então a gente fica muito, muito feliz de poder fazer parte e compartilhar um pouco do trabalho do Acnu aqui para as pessoas aí também. um beijo, fiquem todos bem aí em Roraima. Faz tempo que eu não vou a Roraima, tenho que ir lá de novo para curtir, adorei quando fui. Vem, vem de máscara. Para deixar. Um beijo para todo mundo aí. Um beijo, tchau, tchau. Obrigado, Alana, até mais. Olha que legal, né, gente? O trabalho da Acnu é muito bacana e é bom a gente falar disso. De repente, no meio do... A gente está falando com o Lázaro Ramos, daqui a pouco vem o Acnu que você toma um susto e pensa aí mesmo. Os refugiados no meio disso tudo, gente. A pessoa já está num lugar aí. Enfim, brasileiro, bom é isso, que ele é... A gente gosta de gente, né? Eu gosto de gente, pelo menos. E o brasileiro gosta aí. O pessoal fala, tem gente em Roraima aqui, ó. Miranda Dias, tem Miranda Dias. Esperamos aqui em Roraima. Vamos esperar depois que passar tudo isso. Ó, todo dia, segunda a sexta, sete da noite, eu faço aqui ao vivo. Hoje começamos com o Lázaro Ramos. Amanhã é quinta-feira. Amanhã temos Eduardo Sterlitz, e Paola Carosella, do Masterchef. Sexta-feira temos Carlinhos Brown. Na segunda-feira que vem temos Fernando Haddad e na terça Fernando Henrique Cardoso. Vamos fazer lives políticas. Na quarta-feira, Mayara e Maraíza. Na ONU, Luciana Gimenez. E o pessoal do Médicos Sem Fronteiras. Vai ser muito legal também na quarta que vem. Mayara e Maraíza é dia 20, né? É na outra ainda. E quinta-feira tem Antônio Calone lançando o livro dele novo, que aliás, está aqui para eu ler para te bater o papo. E João Kleber, vai ser curioso isso. E na outra sexta tem Margarete Menezes. Já não. Lilia Cabral, Vanessa Camargo. Margarete Menezes é com Cícero Guimarães. Na outra, minha gente, eu já estou com gente marcada até dia 22, para tu ter uma ideia. Na outra semana, eu falei de Fernando Haddad e Fernando Henrique, mas na outra ainda tem Amoedo e Marcelo Freixo. E ainda fiquei devendo a resposta para a Tabata Amaral de quando. Vou atrás do Boulos e da Manuela Dávila para conversar aqui também. O Alckmin também já está confirmado, só precisa dar o dia. Aqui a gente fala com gente de direita, esquerda, centro, não tem essa. A gente conversa com todo mundo. E tem uns outros nomes que eu esqueci aqui, que tinha uma listinha aqui, que eu até joguei fora, mas não podia esquecer, para chamar aqui para o Celso Ataíde participar com a gente. Quero falar sobre muita coisa boa. Enfim, e vocês já sabem que tem aí as coisas tudo, né? Que história é essa, por chá? Toda terça-feira 10 e meia no GNT. Papo de segunda ao vivo toda segunda-feira 10 e meia no GNT. Eu tenho ido para o estúdio, os meninos têm ficado em casa e participando via teleconferência. Ainda tem homens a segunda temporada que começou no Comet Center toda terça 10 da noite e está na Amazon Prime Video disponível. Se você não assistiu, está a primeira e a segunda temporada lá. Está muito legal. Lá pelo Twitter eu tenho recebido tanta coisa boa falando de homens. É uma comédia onde Rafael Portugal faz o meu pinto. Se isso não te convence para assistir, eu não sei mais o que você quer. Minha gente brasileira. Todo domingo, três da tarde, eu faço que história é essa vovó. E esse domingo, especialmente, é dia das mães. E a gente vai fazer uma... Inclusive, no GNT cozinhando com o Clotro Agô e minha mãe vai até inclusive participar. Ó, Acnur, muito obrigado por tudo. Para ajudar, doar.acnur.org Eu vou deixar bonitinho escrito também no pessoal. Para doar, a gente precisa ajudar os outros do jeito que a gente puder. E obrigado, Lázaro, por hoje. Um beijo para vocês. Vamos nessa, minha gente? Vamos seguir? Valeu, até amanhã.